De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, Soneto 55 Espinhos, vidros rotos, enfermidades, pranto, Acedia um dia e noite o mel dos felizes, E não serve a torre, nem a viagem, nem os muros. A desventura atravessa a paz dos adormecidos. A dor sobe e desce e acerca suas colheres, E não há homem sem este movimento, Não há natalício, não há teto nem cercado. Há que tomar em conta este atributo. E no amor não valem tampouco olhos fechados, Profundos leitos longe do pestilente ferido, Ou do que passo a passo conquista sua bandeira. Porque a vida pega como cólera o rio, E abre um túnel sangrento por onde nos vigiam Os olhos de uma imensa família de dores.